E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Você tá de boa, Jack? Eu tô de boa. Tá né? Hoje, galera, eu e Jack estamos muito de boa. Por que, Jack? Vou contar pra galera aqui por que a gente tá de boa. Porque hoje, galera, eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Isso mesmo, eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Eu fiz um vídeo com a minha amiga, a Bruna, ali na piscina. Que foi um desafio de Tente Não Rir. Caso você não tenha assistido esse vídeo, vai no canal que esse vídeo tá lá, tá postado. Então, eu peguei e fiz esse vídeo com a Bruna, tá ligado? E eu ganhei. Quem teve que pular na piscina no Tente Não Rir foi ela. E a Bruna, galera, tá lá na piscina ainda. O que que aconteceu? Ela falou, ah, meu, já que eu me molhei aqui, eu vou ficar sentado um pouco, tomando um solzinho. E eu peguei e falei, beleza então, fica aí tomando um solzinho. Só que ela esqueceu de uma coisa. As roupas dela estavam aqui dentro de casa. Inclusive, já estão até aqui comigo. A toalha dela, a blusa dela, os shorts dela e outra blusa dela. O que que eu vou fazer? Mano, vem aqui que vocês vão ver o que que eu vou fazer. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês estão entendendo o que que a gente vai fazer, né? Eu tô escondendo as roupas dela. Já são cinco e meia da tarde. E, mano, ela já tá chamando pra me levar as roupas dela. Sabe, ela tá com uma preguicinha lá na piscina. Tá lá na piscina ainda e tá pedindo pra me levar as roupas dela lá embaixo. Só que eu já escondi a roupa. E eu vou falar o seguinte, eu vou falar que não sei aonde tá a roupa. E a gente pega e coloca a culpa do Jack. Né, Jack? E aí fala que o Jack pegou as roupas e sumiu com elas. Tadinho do Jack. Tão inocente, jamais faria isso, né, Jack? Bom, vamos começar a apavorar a cabeça dela aqui. Antes, eu só queria dar um aviso bem rápido. Pra você aí, ó, que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, meu amigo, vai lá no meu site. Que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa 021. Que o negócio tá top demais, mano. Tô indo pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos descer ali embaixo e vamos começar essa trollagem épica. As roupas dela já estão guardadinhas ali dentro do meu armário. Vocês viram? Vamos começar a trollagem. Ó, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha ali. Ela tá ali tomando sol, tá ligado? E não tá nem se ligando de nada. Ó, você lhe lhe. Olha lá. Tá lá embaixo, tomando solzinho. Só de boas, tomando aquele solzinho. Mas relaxa, Bruna. Vocês viram que ela tá deitada lá, tomando sol, esperando que eu vou levar a toalha pra ela e a roupa dela. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer lá embaixo e eu vou falar que não tô achando nada. Vamos ver a reação dela e o meu câmera bem vai filmar tudo isso escondido pra vocês. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos descer lá embaixo e vamos começar essa trollagem épica com a nossa amiga. Eu vou descer lá embaixo e você fica filmando daqui de cima. Na hora que ela vem aqui pra dentro, você desce ali pra cozinha e filma a cara dela. Enquanto isso, eu vou lá na filhinha, tá? Desligar. Então... Bruno? Nope. Por que você falou, meu favor? Não tô achando. Você tem certeza? Eu não tô achando. Qual mesa? Não fale. Não fale não. Você quer ir ver? Você acha que eu preciso sair também? Eu preciso sair daqui a pouco, que eu vou cortar meu cabelo. Não, você colocou. Você tirou o lugar? O que? Eu coloquei em cima da mesa. Eu não estava mexendo a sua roupa, porque... Se eu vim aqui para a aula, eu tenho que cortar o cabelo. Então, estão com o troço também. Cadê a roupa, filho? Vai, eu tinha colocado aqui, ó. Aonde? Aqui em cima. Ah, vai aqui. Pelo amor de Deus. Você ficou. Você está aqui usando as nossas dietas? Sossega, Jack. Ela estourou o seu mique. Eu preciso também sair. Você já está até seca. Eu preciso sair. Eu tenho faculdade hoje. Eu também preciso. Por isso que eu vou fazer. Então, procura. Eu tinha colocado aqui em cima. Você que tirou. Só está eu, você e o câmera aqui. Ah, Maicon, sério. Você pegou minha roupa? Não. Maicon, eu tenho prova hoje. Eu não posso me atrasar. Não, eu peguei sua roupa. Jack, você sabe botar a roupa dela? Você sabe botar a roupa da Bruna, Jack? Você sabe? Maicon, procura. Você sabe que o Jack não pegou? Você está pegando o Jack no colo? Eu amo o Jack. Você tem que procurar. Eu amo o Jack. É, só que você procura a minha roupa. Onde você colocou? Eu tinha colocado ela aqui em cima. Eu não sei, Bruno. Você está vendo? Você está puçando as coisas. Então, procura essas coisas. Por que puçaram coisas as coisas outras? Você não sabe colocar essas coisas em contato por mim? Nossa, Maicon. Vira essas coisas em contato por mim. Quita a sua roupa. A sua pênis. E... Ah, Maicon, estou falando sério. Minha roupa estava ali em cima, meu. Estava aqui, para que puçar? Você tem que ver onde você mexe o negócio, né? Maicon, é que eu preciso daqui a pouco ir. Para a tarde eu tenho prova hoje. Você é de roupinha, você estava de boa ali. Ué, eu estava tomando sopa. Pensei que minha roupa estava em outro lugar. E? E aí, você vai ficar sentado? A roupa não é minha. Só preciso que você dá um jeitinho para eu liberar eu. Porque eu preciso cortar o cabelo, menina. Ah, Maicon, puta merda, meu. Você escondeu a roupa? Eu vou esconder como? Maicon, eu preciso. Vem embora, Maicon. Você quer uma bermuda aqui emprestada? Ah, como que eu vou com a sua bermuda? Ah, você vai com a bermuda de ônibus e o quê? Eu não vou embora. Eu vou para a faculdade. Como que eu vou com a bermuda para a faculdade? Chegar lá de bermudona. Ah, Maicon, estou falando sério, meu. Nossa. É só a roupa que eu tenho. Como que eu vou embora, Maicon? Você só trouxe aquela? É. Ah, não sei. Oi, você fica calmo assim? Fica tranquilo? Olha a roupa dela, olha. A roupa dela, gente. A câmera, né? Estou ficando doida. Não está aí. Você vai ficar procurando? Eu vou. Então procure, então. Maicon, eu vou falando sério. Olha, já é R$5,50. Exatamente. Então, o cabelinho dele fecha sem esse dele. É, e eu coloquei a minha roupa ali. Ninguém vai você tirar do lugar. Então, procura aí, menina, para nós ir. Mas você vai ficar parada e veja já aqui. Você que já te ingressa uma roupa minha. Ah, como que eu vou embora? Uma roupa sua? Não até cai. Você quer ir de moto comigo? Você leva, Maicon? De biquíni. Nossa, Maicon. Eu vou de biquíni como na moto, Maicon. Assim? É, mostrando a raba. Para de dar risada e acha. E a conta do Jack. Olha, aqui que é. Talher. E agora, viu? Meu, para que ele se ingressa a minha roupa? Tá bravo, meu papai. Olha, deixa o pé quietinho em cima do mar. Não sei se tem que fazer com isso. Cadê essas coisas? Como que eu vou? Eu vou lá de sapato. Vou colocar o biquíni e o sapatinho. Coloca para ele, filha. Não, não vou colocar quase nenhum. Agora? Não, não vou colocar para ele. Para, eu não vou. O sapatinho. Bruno. Bruno. Onde está sua roupa, criatura? Vai, Maicon. Eu preciso ir embora. Eu não faço, né? Para sua roupa. Não vou fazer o quê? O que tem aqui? Temos aqui pipoca. Entendeu? Tem aqui filtrinho de café. Eu vou fazer o quê, Fê? Maicon, eu preciso ir embora. Não tem nada aqui. Você quer que eu vá embora? Como, então? Eu sei que você precisa deixar o livro. Porque eu tenho que ir no cabelo dele. Ah, eu deixava você livre? A roupa estava aqui em cima. Então, faz. Eu pago 1%. Então, só vai no um bursinho. Ah, eu vou assim. De biquíni para o bumbum. Não, eu não preciso ir. Eu vou dar uma conversa de mim, Maicon. Não faço ideia aí. Enfim. Ah, Maicon. Você não tem responsabilidade com as coisas. Eu não tenho responsabilidade ali. Opa, eu coloquei ele em cima ali. É vocês que ficam funcionando a coisa de vocês. Eu vou lá pegar um pouco de mulher aqui. Aqui, ó. O Mike, pelo amor de Deus. Ajuda a procurar, então. Eu preciso ir embora. Eu já tenho faculdade. Eu já tenho prova. Eu não posso faltar. Jack, se você achar a roupa dela, eu te dou a comida. Se você achar a roupa dela, você vai comer agora, Jack. Você vai comer. Mike, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. O quê? Eu tenho faculdade. Eu tenho prova hoje. Eu não vou embora. Eu peguei a roupa com a menina aqui pra lá. Eu te empresto a roupa. Como que eu vou passar com a bermuda? Ué, tem umas meninas que se vestem com a roupa. Ah, é, vai. Que vou que nem para ir homem pra faculdade. Mas aí, fazer o quê? Ah, que bom sério. Vamos ver se eu acho essa roupa. Mentirosa! Cadê, Jack? Cadê? Cadê a... Cadê as roupas dela, Jack? Ah, eu vou lá saber onde está. É, lógico que é. Você pegou. Certeza que você pegou. É verdade. Nossa, uma área aqui. Eu não faço ideia, Bruno, onde que pode estar. Jack, meu, foi o Jack, com certeza. Mike, eu preciso ir embora. Eu tinha certeza, foi o Jack. Não, mas o que, meu Deus? Ué, o que é que eu faço? Quando que eu vou? Você vai ter que ir assim? Eu vou de biquíni? Assim, agora? Você vai pra sua casa, então. Você perdeu a sua roupa, meu? Eu vou chegar lá em casa. Como você consegue perder a roupa? O que eu vou falar pra minha mãe? Fala a senha, mãe. Fui de roupa pra casa do Mike e voltei sempre. Ué, perdeu. Você vai vir pra mim? Ah, meu Deus. Ô, Mike, acha ele, por favor? Senão eu vou ficar aqui. Você quer que você não fique bom? Vamos pegar e vamos devolver a roupa pra ela. Porque o Mike tá bravo, coitadinho, que é bravo. Ele falou que tem prova. Então, não vamos atrapalhar a prova da menina, né? Vamos devolver a roupa pra ela. E vamos ver a reação dela na hora que a gente vai pegar a roupa. Ô, Mike! Oi! Hoje eu tô batando um trio já, Mike. Manda logo! Tá muito brava, deixa eu desprevar um pouco. Relaxa, Bruninha. Eu vou saber o que eu tô falando. Bruninha. Eu não sei ajudar. Vai, você vai ficar aí parado? Você tem que me ajudar? Você não quer sair também? Então, por que você fica aí parado e viajar já? Nossa, eu vi que o Jack tá na boca. Vem aqui. Ah, Mike, você tá brincando. Vai! Ô, Mike, é sério, meu? O meu, o que o Jack tá na boca? Ninguém? Ó, porque eu vi que ele tava lá na boca. Mike. Foi o Jack. Foi, foi o Jack. Foi o Jack. Eu vou tudo sudo aqui, viu? Ô, Jack, você é muito ardeiro. Foi sim, viu? Você é muito bagunceiro. Por que vai restar a mão? Mas você não rica com as luzes, porque pra que pegar? Nem a sua roupa, pra que pegar, Mike? O Jack tá brava, né? Que como que você fez, Jack? Ai, você tá trolando, né? Nossa, deixa eu, deixa você. Deixa vocês dois. Deixa. Vocês estão na minha mão, vocês estão na minha mão. Vocês estão na minha mão, vocês estão na minha mão só. Pra que fica pegando a mão aqui do outro? Olha só, olha só, viu? Manda ainda. Com o lado, viu? Vem aqui, vem aqui. Vamos lá, deixa eu ver esse vídeo. Eu tô dando a sua risada. Meu Deus do céu do Jack. Você é comparsa, tá, Jack? Só pra te avisar que você é um. Eu sou do mundo, Jack. Mano, ela ficou muito pistola, tá ligado? Porque a gente escondeu a roupa dela. Vocês viram a reação dela, mano? Sério, esse vídeo merece muito like. Vamos bater o aumento aqui, galera, nesse vídeo de 100 mil likes. É muito importante você estar dando um like aí no vídeo, porque, mano, me ajuda muito, 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 muito. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, segue a Bruna também, que tá aparecendo aqui na tela. Lembrando, pra quem não tem essa camiseta aqui, ou a blusa do canal no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima e é nóis. Valeu e fui!